Olá, meu nome é Carlos, você está no canal H.P. Akhenaton, hoje nós vamos falar sobre construção do comportamento. Nós já falamos sobre hábitos e micro-hábitos, e neste curso a gente está dando, vamos dizer assim, prosseguimento à desmistificação do assunto lei da atração, sem acreditar que é uma coisa que não tem responsabilidade, ou que as atividades estão fora, quando na verdade você será o grande responsável pela mudança de sua vida, e claro, de forma positiva. E hoje eu quero falar com você sobre construção de comportamento. A primeira parte deste tema que eu quero debater com você, para enriquecer suas reflexões e sua maneira de pensar, a primeira é, se você sofre pelo caminho é porque está gerando preocupação. Primeira parte, o que eu quero falar com vocês hoje, neste extenso vídeo que eu estou fazendo para vocês, se você não tem tempo agora, depois você pode desligar e depois assistir de novo este vídeo, com paciência e calma. É por isso que é um podcast que você pode usar em fone de ouvido, ou sentado fazendo outra coisa, né? Claro que não demande uma atenção perigosa, né? Para que você possa realmente ouvir e entender. O que a preocupação já te trouxe na sua vida? É claro que algumas preocupações são realmente importantes, como o horário para chegar no trabalho, mas, por exemplo, quando você está atrasado, ficar imaginando que quando chegar lá as pessoas vão, ah, o seu chefe vai te dar uma bronca, os resultados daquilo, aquilo que é imprevisível, vamos dizer assim, não está nas suas mãos. Isso você tem que evitar. Essa preocupação, ela gera uma certa tensão, um desgaste energético, fecha até os pensamentos, e você, às vezes, não consegue fazer as coisas com uma velocidade melhor e maior do que você poderia fazer. Assim, quando nós não podemos fazer nada com o futuro, com aquilo que está lá na frente, a gente deve, em primeiro lugar, apenas se focar naquilo que a gente tem nas nossas mãos agora, de momento, sabe? O que a gente pode fazer. Então, preocupação é o primeiro passo a ser tratado de forma prática, se você quer atrair ou se conduzir a um caminho de prosperidade. Pode parecer estranho para você, quando eu digo desmistificar o assunto da lei da atração, porém, é bem previsível que você compreenda que a magia natural, a mágica da vida, ela está justamente em atividades materiais. Se fosse assim, se eu fosse de forma diferente, Deus não teria te colocado numa realidade como essa, numa dimensão como essa, em que leis, tais como gravidade, crescimento, ação e reação, não, vamos dizer assim, as leis do Caibaleon, né, a dualidade não seria, são regras deste plano. E você tem que entender que você não vai conseguir quebrar estas regras. Tem gente, né, claro, que acredita que pode quebrar essas regras. E é um preço muito caro a ser pago. E, na verdade, o preço que você tem que pagar é o de apenas tomar atitudes corretas, decisões corretas, e até encontrar o tempo certo para executar elas. Às vezes sendo realista, né, porque algumas metas, elas não são da noite para o dia. Quem pensa assim, está fadado à frustração, né. Portanto, eles dizem assim, né, que preocupação gera escassez. E, de fato, se você parar para pensar, preocupar quando você está caminhando numa direção, naquele momento você precisa do máximo da sua atividade cerebral. Às vezes você está, como eu falei, o exemplo da pessoa que está atrasada, ela, por exemplo, vai para o trabalho. Olha, se ela começa a antecipar os pensamentos, ela pode, de repente, colidir o seu veículo, atrasando muito mais, virando numa rua que acaba sendo um caminho mais longo, e aí ela dá aquela bobeira e fala, poxa, tem um caminho mais próximo, então ela não consegue raciocinar, não consegue pensar, porque está preocupada. E o mecanismo, é claro, né, a preocupação gera tensão, gera desgaste. E aí você chega no seu local de trabalho, você ainda vai ter que encarar as atividades naquele local, encarar as pessoas, explicar de maneira tranquila o que aconteceu, né, olha, acordei atrasado, mas vou tentar tirar essa diferença. E, veja só, você vai resolver o problema, de maneira prática. Aquilo que não dá para ser, vamos dizer assim, consertado, não tem jeito. Às vezes uma pessoa estuda tanto para um vestibular, e aí ela corre, é comum você ver as cenas na televisão daquelas pessoas que estão chegando no vestibular e o portão está fechando. Tem gente que vai se espremendo, consegue atravessar o portão, quase se machucando, e outro pega o portão fechado. E a via de regra, não adianta chorar para aquele cara do portão, ele não vai abrir. Ele tem uma regra que é justa com os outros candidatos que se dedicaram. Porque quem entrou ali, chegou no horário, fez tudo certinho, teve um compromisso maior consigo mesmo. E, às vezes, aquela pessoa que, num ano, chega atrasado, pensa, ah, eu fui injustiçado. Não, você foi o responsável por perder aquele ano. Você foi o responsável por perder aquela possibilidade. E você poderia realmente, como no outro ano, a pessoa se prepara e no outro ano ela não chega atrasada. Ela dá um jeito. Essa preocupação, que é, vamos dizer assim, lúcida, a coisa de você ter lucidez, de entender o que você deve fazer. E aí sim, você faz de tudo para chegar naquele horário, coloca o seu relógio com uma hora para entrar antes uma hora, e não na hora. Então, aí sim, você está fazendo as regras que a gente comenta aqui de maneira consciente, de maneira precisa. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje é a questão da renúncia. Ou seja, de você... Às vezes você, para entrar coisas novas na sua vida, alguns processos anteriores têm que sair. Ou seja, às vezes você tem um plano, um objetivo, um propósito. E eu falei há uns vídeos atrás para vocês que propósito se adquire, não se conquista. E é assim, cada propósito serve a sua época. E muitas vezes quando a gente cria propósitos maiores, tem planos maiores, aqueles velhos planos que a gente tem, eles devem ser deixados de lado. Assim como um objeto novo, todo mundo sabe aqui que ser minimalista não é ser pobre, é adquirir potencialidade de coisas melhores em sua vida, mas, às vezes, para você colocar uma geladeira nova que economiza energia, que tem um freezer maior, que lhe será mais útil do que a antiga, é necessário traçar um plano de descarte, consciente. Ou seja, aquela energia daquela geladeira que está ali pode ser útil para outra pessoa. Outra pessoa que vai estar buscando solucionar um problema de não ter geladeira. E, neste ponto, é muito importante que você entenda que, às vezes, é assim que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele vai sempre utilizar pessoas para te ajudar. E sempre irá usar você para ajudar outras pessoas. Isso é um ponto muito relevante. Vocês vão, ao longo dos estudos, treinando e compreendendo que, quando você se comunica, explica para as pessoas o que você está buscando, as informações começam a chegar para você. Até mesmo a internet se tornou assim, os algoritmos, né? Quando você fala perto de um celular, quando você pesquisa alguma coisa, ele começa a mandar ofertas de anunciantes daquilo. dentre essas ofertas, às vezes, uma delas pode ser muito boa para você. Afinal de contas, é o que eu sempre digo, não quero nada de graça, eu só quero preço justo. Então, se eu me abro para, de certa forma, as informações chegarem a mim, estou aberto, não estou ali fixo, Condensado, estou leve, eu posso aceitar as informações chegando, administro elas da melhor forma possível, mas, veja só, voltando ao exemplo da geladeira e o minimalismo, você vai, de certa forma, talvez descartar no lugar certo, assim, ou você vai doar para a pessoa certa, ou você vai vender no lugar certo e ainda tirar o dinheiro de uma das prestações daquela geladeira que você comprou, Daquela super geladeira ótima, que vai economizar energia, né? Que vai gastar a mesma coisa que a outra, talvez, porém, com um freezer maior, você poderá ir no, nos atacados da vida, fazer uma despesa maior, aproveitar ofertas, né? Encher a geladeira de carne, de comida, legumes, de comida congelada, você vai ter outros recursos, né? Então, se cair uma queda, se tem uma queda de energia, se o freezer é bom, ele vai segurar por um tempo, né? Essa energia, é coisa de se pensar. Então, nossa realidade é feita de maneira harmônica, com coisas novas, né? Coisas novas entram e outras saem. São ciclos que se encerram. Se você entender isso, você vai estar dando um passo muito grande, né? A velha pessoa que existia em você deve ser descartada e deixar esse novo personagem ir se manifestando de uma maneira melhor. E isso, é claro, vai te trazer potencialidades, vai te deixar mais feliz, né? E a gente, sim, normalmente a gente pensa, ah, eu não quero perder nada, né? Mas não é questão de perder. É a questão que eu sempre falo, desperdício de energia. Se você tem um desperdício de energia, você não consegue fazer a coisa do jeito certo. Você não deixa, vamos dizer assim, o que deve se manifestar na sua vida. E alguns são relutantes em entender que as coisas, vamos dizer assim, não existem coincidências. As coisas que aparecem, aparecem porque tem que aparecer. Então, veja, você está aqui vendo esse vídeo, vendo essa paisagem maravilhosa que eu estou colocando para vocês, né? Tempo, lugar e circunstâncias. Cada época você vai usar e usufruir da melhor forma possível. E entender que, por exemplo, se você está de férias, você tem um propósito. E o seu propósito deve ter êxito, você deve alcançar o seu propósito. Mesmo que seja de 10 dias, 15 dias, 30 dias, ou 90 dias, como eu faço em cada estação, eu coloco propósitos a cada estação. E aí, em cada estação, eu utilizo desse propósito da melhor forma possível. Tento fazer o melhor possível. É uma espécie de treinamento, mas você vai melhorando em cada forma que você executa seus propósitos. Até que você fica craque. Quando você chega lá na frente, você vê um homem de êxito, uma mulher de êxito. Você fala, nossa, como ele consegue, né? Pegar isso e resolver esse problema assim com tanta habilidade, né? Destreza. Mas não é. É porque, assim, começou treinando, fazendo uma coisa, outra, né? E aí você fala, nossa, de repente está acontecendo. A pessoa se organizou, ela se preparou, ela condensou, ela está focada, ela não consegue sair do foco dela. Tudo tem a ver com o foco. Então, veja, a pessoa, ela é preparada para estar onde está, no tempo, lugar e circunstância. E ela, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem. Só que quem consegue se desvencilhar do passado, de outras coisas que tiram a energia pessoal para focar na seleção de energia, de onde usar a energia, você sabe como se chama isso? Agora eu vou pedir para você fazer um comentário aqui embaixo para ajudar o canal. Coloca aí, asterístico, ajuste energético. Coloca aí, ajuste energético. Você vai ver que o que nós estamos falando aqui para facilitar essa conquista dos nossos ideais, o ajuste energético ele vale para nossa força física, nossa paciência, nosso dinheiro, tudo, tudo, nossa atenção. Você não pode só dar carinho para o seu filho. Em dados momentos, ele tem que sentir e receber aquele carinho com amor e afeto, mas ele também, da mesma forma, tem que sentir que às vezes, num conselho, na hora de repreender, há um amor e há um carinho também. Então, é preciso a gente evoluir nessa parte e fazer as pessoas que estão à nossa volta compreender. Então, tudo é ajuste energético. Mas, assim, a pessoa pensa, ah, lei da atração, eu vou olhar uma foto e vou ficar olhando para aquilo e logo, logo aquilo vai se manifestar na minha vida. Não vai. Sabe por quê? Porque é o que eu sempre falo, você tem que caminhar na direção de forma organizada. O resto vai acontecer naturalmente. Diz a frase, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E com certeza vai ser. Se você busca um conhecimento, alguma coisa, isso vai acontecer. Não tenha a menor dúvida disso. Um exemplo que eu gosto é assim, quando de repente você tem amizades tóxicas ou pessoas que não são construtivas, não estão em busca de grandes ideais e grandes objetivos, se você, vamos dizer assim, se desfaz dessas amizades, de repente você se dá conta que ganhou novos amigos. E assim, mas também você percebeu que não é que tem outros amigos saindo da sua vida. Veja, tem pessoa, você não tem tempo para todo mundo. Aprenda isso comigo. E entendo assim, você não tem tempo para dar atenção para todo mundo. Não tem. E para de achar que você vai conseguir, sabe, dar atenção para mil amigos de Facebook, mil amigos de Instagram. Não, você tem que ter amigos relevantes, amigos que te puxem a essa melhoria, te puxem a lugares melhores, sabe. Aquele convite ainda para aquelas coisas que você, que ainda são pobres aos teus olhos, não só pobre de parte material, gente, né. Eu visito pessoas que tem assim, até materialmente falando, uma certa pobreza, assim, mas a riqueza de alma, de pensamento é cativante. Aquele lugar fica tão gostoso, sabe. Você se senta aquela pessoa num banco de madeira, no chão, e começa a conversar, nossa, aquilo faz você viajar no pensamento. Você vai se despedir daquela pessoa, nossa, é aquela vontade de ficar mais, para conversar, você volta maior, mais elevado. é disso que eu estou falando. Quando a gente começa a colocar essas pessoas, a gente seleciona a nossa atenção, e a gente começa a dar atenção para as pessoas certas, as pessoas que precisam realmente da nossa atenção. E afinal de contas, né, é uma troca, você vai trazer, levar a sua experiência para a pessoa. E ela muitas vezes tem o teórico, mas você já tentou algo na prática, e ela vai absorver aquilo, né, com muita facilidade. Pessoas maiores, né, elas discutem ideias e não pessoas, né, então é mais ou menos por aí. É um exemplo para você entender o que é deixar coisas velhas e colocar coisas novas. Então nós começamos o vídeo falando sobre construção de comportamento, né, e a questão que você precisa compreender, que o motivo que te faz querer alguma coisa, é o fato de você achar que será feliz e se sentirá bem quando tiver aquilo. A mesma forma, pessoas, quando você atrai essas pessoas, é porque você acreditava que estar na companhia daquelas pessoas tem um ganho especial, tem um afeto especial, uma coisa sólida, é, vamos dizer assim, menos material, mais metafísico, né, algo da alma, né, misturado com o seu ser, com o seu interior, é, então são coisas que você precisa, é, vamos dizer assim, chegar a certas conclusões para que você tenha a capacidade de aprender a aceitar, aceitar a nova realidade com bastante, vamos dizer assim, entusiasmo, você aceita a nova realidade que está surgindo diante de você. Tem uma técnica assim, a pessoa pega uma folha de sulfite, divide ela em quatro partes, e aí nessas quatro partes ela começa, né, a tomar decisões, né, para fazer as escolhas, né, e acho que assim, a primeira pergunta que você coloca em um dos retângulos é, o que eu vou ganhar se eu alcançar meu objetivo, né, o que eu vou ganhar fazendo assim, né, por exemplo, uma mulher quer ser mãe, né, e o que eu vou ganhar sendo mãe, qual experiência eu vou ganhar, como eu vou poder doar meu amor, ter essa troca, né, então a pessoa vai pensar como maravilhoso vai ser eu poder expressar o meu amor, a minha, a minha, vamos dizer assim, contribuição no planeta, formar uma pessoa educada, uma pessoa que venha somar na nossa sociedade, né, posso ter um tempo brincado, educando essa pessoa, e assim, como a nossa família vai ficar completa, às vezes uma mulher pode pensar assim, então assim, aí no outro quadrado você coloca assim, o que eu perderei se eu alcançar meu objetivo, né, pensou? Isso é importante, isso é para tudo, viu gente, o que eu vou ganhar desenvolvendo essa meta, o que eu vou perder? É importante, às vezes você está envolvido num processo energético, vai gastar muita energia, muito tempo, e não, não pode, você tem que saber o que você está fazendo, veja, será perigoso para você gastar anos num estudo que você não gosta, que lá na frente vai te dar um retorno até financeiro, mas é um saco, vai ser todo dia uma tortura para você trabalhar com aquilo, só porque alguém falou que dava dinheiro, sabe, a gente tem que falar o que vai ganhar e o que vai perder, tem que estar consciente, sabe, não podemos aceitar as coisas assim e simplesmente ir fazendo e porque os outros falam que é bom, não, não é assim não, gente, tem que responder essas perguntas. No terceiro quadrado você pergunta, o que eu ganho se eu não alcançar o meu objetivo? Sim, você tem o que ganhar, você tem o que perder, né, e você tem o que você vai ganhar se você não alcançar aquele objetivo, o que seria bom, né, para você naquele momento, né, e aí no outro você responde, qual a pior coisa pode acontecer se eu não alcançar o meu objetivo, né, então veja só, são quatro perguntas que você tem que estar consciente, então se eu não alcançar aquele objetivo, putz, eu não vou ter profissão, aí eu não vou ter como ganhar dinheiro, veja, nós podemos usar isso para ajudar as pessoas à nossa volta, uma pessoa pede uma ajuda, você se senta na frente dela, faz uma xícara de chá, senta aí, vamos conversar, né, a pessoa às vezes está precisando de dinheiro, precisando de alguma coisa, vamos conversar, o que você vai ganhar, né, se você, o que você vai ganhar fazendo isso aqui, pedindo esse dinheiro emprestado ou fazendo isso aqui, o que você vai perder, como você vai pagar isso aqui, quatro quadrados, quatro perguntas, é suficiente para a pessoa já cair a ficha, falar, opa, às vezes a pessoa fala, ah, eu quero comprar aquela moto, para quê? Porque, qual será o ganho daquilo? Ah, eu vou desfilar aquela moto, só isso, e a perda, impostos e taxas anuais, risco de vida, tem que colocar tudo, né, chegar a um consenso, né, às vezes está fazendo alguma coisa e não sabe por quê, e é preciso responder o que você gosta, o que você quer de fato, é muito importante, gente, nossa, isso faz você economizar um tempo, uma energia de vida, que é raro, escasso, né, nós não temos tanto tempo assim na vida para ficar desperdiçando, é uma vida curta, você acha que 80 anos voa, ontem você tinha quantos anos, desde que você era um adolescente, né, a vida voou, passou, né, não, nós temos que estar atento, né, não podemos desperdiçar tempo não, é preciso achar esse caminho da essência que eu tanto falo, né, e aceitá-lo, e aí sim, responder quatro perguntas e seguir em frente, o que eu vou ganhar com isso, né, o que eu não vou perder se eu não chegar lá, às vezes tem gente que vai perder a vida, vai perder tempo, né, se não for até lá, veja, parece tão, quando alguém fala lei da atração, né, lei vibratória, né, o, desculpa aí o termo, né, os otários vão pensar assim, né, ah, eu olho pra aquilo, eu coloco só aquilo ali, não, tem um processo de questionamento, pra cada, o quadro da admiração mesmo, pra cada foto que você coloca ali, tem que responder essas quatro perguntas, sabe, diretamente, chegar a ser sincero com você, olhar e falar, não, eu monto o quadro da admiração por isso, e cada foto aqui, você responder na, na ponta da língua, o porquê eu quero, o porquê lá na frente, se eu não tiver essa coisa, porquê que vai ser ruim pra mim, né, e o que vai acontecer se eu não chegar lá, então tem que ter sim, tem, tem, tem que ter essas perguntas, uma pessoa perguntou pro investidor, se ela, se ela investisse o décimo terceiro dela, se ela conseguiria chegar a algum lugar, e o investidor pegou, mostrou pra ela, que se ela pegasse durante 20 anos, e investisse corretamente, somente o décimo terceiro dela, que ela não era coisa muito grande, coisa de 2.500 reais, se ela colocasse somente, tão somente, o, o, o fundo de garantia, e ele fez um cálculo lá, que em 20 anos, investindo no, por exemplo, numa empresa de energia, como, uma empresa como a Taesa, né, e outras que tem aí, que são sólidas, a pessoa alcançaria, algo em torno de 180 mil reais, né, veja, somente investindo, o décimo terceiro, então as pessoas falam, ah, isso é impossível, aquilo é impossível, não, não é impossível, outro dia eu estava vendo aqui, no aplicativo Urbi, não estou recebendo de ninguém, viu, para falar do aplicativo, eu estava vendo o aplicativo Uber, Urbi, é, por incrível que pareça, você consegue viajar para qualquer parte do mundo, a grande questão, que você tem que comprar com antecedência, com planejamento, eu vi viagens incríveis aí, dois países, dois países, né, você conhecer a Espanha e a França, por apenas dois mil reais, com, com a viagem aérea, e estadia, né, então tem ofertas direto lá, qual o problema? Você tem que comprar agora, para viajar em 2023, mas é impossível o seu sonho? Realmente a pessoa não pode fazer? Pode, qualquer coisa, por isso que eu estou falando, a gente não quer nada de graça, gente, tem gente que está achando que lei da atração, é o cara vir aqui na porta, batendo na porta, e, é, olha, eu estou aqui, a chave para você, esse carro é seu, não, pelo menos, tem gente que não acredita nem que o carro ainda, que vai ter, o documento vai estar no nome dela, ou dele, nem para ir para o cartório para transferir, a pessoa acha que vai precisar, não, não é assim, tem que ser realista, mas veja, tem técnicas, quer viajar barato? Urbi, né, e tem outros aí que eu vou dar uma dica para vocês, tem várias técnicas, gente, hoje, que você pode, através de informações, ter, assim, acesso a coisas incríveis na sua vida, incríveis, sabe, mas a informação, temos que aprender a trocar informações, constantemente, e isso vem da boca das pessoas, eu estou falando agora, de repente você vai, né, e clica lá no aplicativo do Urbi, e você consegue, é, vamos dizer assim, vou até colocar o link aqui embaixo do aplicativo, para você entrar lá, vá lá conhecer, né, e veja se para você é útil alguma coisa ou não, mas não vá deixar, pensar que você não vai viajar, para Cartagena, outros países aí lindos, só porque, por falta de dinheiro, não, você tem condição, basta planejamento, né, uma certa educação, como diz, ah, que eu falei para vocês agora de pouco, né, você colocar energia no lugar certo, então, tem dois motivadores poderosos em você, o primeiro motivador é a dor, é a vontade de você não querer ter dor, de não querer sofrer a pobreza, a miséria, isso é um motivador, a outra, é o seu entusiasmo, seus sonhos, suas vontades, me responda agora, qual é o mais poderoso em você, qual é o mais eficaz, qual deles é, de certa forma, vamos dizer assim, a coisa mais poderosa que te motiva, né, e assim, eu digo para você, qual é a dor e a frustração, que você pode ter, se você, não tentar fazer algo diferente, do que nós estamos propondo, aqui, na nossa série de vídeos, nessa playlist, né, você vai se sentir frustrado, as pessoas vão te julgar, se você não fizer nada, não vai acontecer nada, né, veja, então, a responsabilidade já começa a ser nossa, quando a gente começa a aceitar, que a gente pode se abrir, assim, a frustração, a julgamento, porque, como eu falei, os seus antigos amigos, quando vê que você está, não está tendo tempo para eles, vão pensar de que forma, né, vão pensar de que maneira, não, eles podem ter amizades diferentes, disputadas no tempo e atenção para eles, é assim, hoje o que é mais disputado por todo mundo, a sua atenção, você se sinta importante por isso, pelo menos por um minuto, né, é, mas é, todos as redes sociais, aplicativos, né, querem sua atenção para quê? Até eu quero sua atenção para te instruir, para te passar algum assunto, para que você entenda, né, então, porque eu tenho um objetivo, de, então, porque as pessoas, porque as pessoas vão te julgar, ele ficou metido, ou ela ficou metida, porque agora não dá mais atenção, não, me lembre-se, você, você tem dois motivadores, então, agora, você escolheu, alguma coisa nova na sua vida, e está descartando o antigo, e descartar não quer dizer que você vai desprezar, não é um movimento mau, é que você não tem tempo mesmo, você não tem tempo para perder com outras coisas, em vez de você ficar uma hora por dia em redes sociais, lendo e vendo a vida dos outros, você vai cuidar da sua, seus projetos, ver as melhores formas para que aquilo que você quer, possa alcançar, né, então, como eu falei aqui, eu sempre tento instruir os membros aqui do canal, a melhor forma de investimento, né, e ter planos, metas, está bem, bem, bem definidos, não tem mágica, é, o negócio pode ser calculado, gente, a coisa pode ser calculada, e pode ser calculado até quando você vai ter, agora, com informações privilegiadas, a gente consegue coisas diferentes, né, você sabe que uma vez, uma amiga da minha mãe, viu as viagens que eu e a Luciana fazia, e ela chegou a, a falar que eu, fazia alguma coisa errada, né, porque, uma pessoa que tinha dinheiro para viajar para tantos lugares, né, tantas viagens, mas não é, gente, o que que viaja? Ou a, a busca, a informação, essa capacidade de buscar coisas novas, de estar aberta a informações, né, como eu falei agora para vocês, uma informação simples, né, e aí é isso, você vai entender que, meu, é, a vida, ela é feita, de, às vezes, uma informação chega para você e abre, descortina um monte de coisa, às vezes, você lê um livro e a sua mente se abre para outro caminho, você conhece uma pessoa, e aquilo se abre para outra direção, é, não, é, fabuloso, então, você tem, não pode subestimar, mas, gente, eu vou terminar por aqui, porque eu já, acho que já falei demais hoje, tá, e não quero estender os vídeos para mais do que, do que 20 minutos, né, muito tempo, né, mas, assim, gente, se puder assistir de novo, assista, sabe, assista a playlist novamente, aqui da, lei da atração, vocês vão ver, não tem nada de mágica, de coisa ilusória, não, é uma coisa, é uma técnica, e essa técnica pode ser usada, gente, é só montar a estratégia correta, e as coisas vão acontecendo, buscar as informações corretas, e as coisas vão acontecendo, ok, um abraço especial em todos vocês, serenidade sempre profunda no seu coração, serenidade nos seus projetos, eu me torno você.